Olá, tudo bem? Respira fundo, porque hoje a dose é sobre como oxigenar o seu solo. Nos dois vídeos passados eu expliquei da importância da oxigenação, o que faz um solo perder a oxigenação. Eu te convido a assistir esses vídeos. Também te convido a dar aquela força para o canal, dar o joinha, se inscrever e acionar o sininho para você receber novas dicas. Bom, como dito, uma das coisas que mais faz o solo perder o oxigênio é a compactação. Então toda vez que você tiver a oportunidade de trabalhar o solo mecanicamente, revolvendo ele, e você vai preparar o solo do zero, misture um pouco galhos, areia, forme um bom solo, nem tão arenoso, nem tão argiloso, ele tem que estar harmonioso. Toda vez que você tiver alguma coisa já plantada, o revolvimento pode ser muito bem resolvido com minhocas. Muitos produtores orgânicos produzem minhoca, tem minhocultura, para poder de vez em quando colocar em suas plantações no momento correto, para fazer essa oxigenação do solo. E aqui vale lembrar que minhoca não vai em solo ácido. Então se você quiser, vai no meu vídeo, uma sequência de vídeos que eu falo sobre pH de solo, corrija o pH do solo primeiro, para depois se preocupar com a questão das minhocas, para que elas possam te ajudar a oxigenar o solo. Outra dica também, eu acabei dando no outro vídeo, explicando o que faz o solo perder o oxigênio, que é justamente você plantar diferentes espécies, uma ao lado da outra. Isso ajuda o sistema, os diferentes sistemas radiculares, a um ajudar na oxigenação do outro. E aí vamos entrar numa próxima dica. Se você conseguir colocar plantas misturadas ali de crescimento bem rápido, isso faz com que essas raízes também vão rapidamente abrindo espaço no solo. Plantas em que você pode fazer uma colheita, por exemplo, o milho, que tem um crescimento muito rápido, e assim que fizer a colheita você derruba a planta, a parte morta da raiz, quando a raiz morrer, ela vai abrir totalmente esse canal, vamos dizer assim, para a entrada de oxigênio. Então é uma boa você ter plantas de crescimento rápido e tudo bem você cortá-las, mesmo que fossem podas. Então se você tem, por exemplo, um eucalipto, que cresce muito rápido e você pode fazer podas constantes nele, que toda vez que você podar a parte aérea, um pedaço da parte da raiz vai morrer e vai abrir espaço para oxigenação. Bom, outro bichinho muito amigo da oxigenação do solo é a formiga. A felicidade da formiga é abrir caminhos em solo duro. Você quer ver uma formiga feliz, dá um solo bem duro para ela e ela vai abrir os caminhos. Então, quando você entrou em uma área nova e fala assim, nossa, tem um formigueiro ali, vou precisar acabar com ele. Não, aquele formigueiro ali já está te indicando, ali tem trabalho a ser feito. Quando tiver tudo bonitinho ali, provavelmente elas vão sair dali. Bom, e quando você já estiver fazendo o seu plantio, uma das coisas que afasta a formiga é justamente não ter mais trabalho. É justamente ter alguém que compita com ela, compete com ela. Por exemplo, os tubérculos, quando você planta batata, cenoura, mandioca, você está fazendo com que aquele tubérculo abra tanto espaço que a formiga fala assim, poxa, tem alguém já trabalhando em dobro aqui, eu vou embora, vou procurar outro espaço. Então, além de afastar a formiga, os tubérculos oxigenam muito o solo. Então, no seu plantio, sempre tenha plantas variadas e principalmente tubérculos por ali. Bom, se por um lado a formiga adora desafio, o mato, o capim, adora desafio. Então, entrou em uma área e tem capim, deixa ele lá, ele está sinalizando uma questão e está fazendo um serviço para você muito importante. Então, antes de você sair cortando tudo, o que você acha de podar o capim, sem arrancar ele? Podar o capim. O que vai acontecer também? Quando você podar o capim, uma parte do sistema radicular vai morrer, abrindo o espaço de oxigênio e deixa o capim crescer de novo. O que você faz com esse capim que saiu dali? Ele é cobertura de solo. Então, você vai plantar em algum lugar, você tirou um pouco mais do capim ali, aquele pedaço que você usou para só podar o capim, pega ele, cobre o solo em que você vai fazer o plantio das suas plantas e ele vai te ajudar muito, duplamente, a oxigenar o solo. Lembra que as raízes vão começar a se conversar e proteger o solo da irradiação direta e da chuva direta. Você está em um apartamento e deve estar pensando, poxa vida, mas eu não tenho um terreno, está tudo em vaso. Então, olha só, presta muita atenção porque a terra em vaso, ela normalmente acaba se degradando mais rápido, porque ela tem pouco espaço mesmo, tem pouca movimentação de outros animais e processos químicos acontecendo para que esse solo seja um solo mesmo e não só uma terra. Então, sempre que possível, tira aquela plantinha dali, movimenta sem machucar as raízes, troca a terra. E muito importante, aquele furinho embaixo do vaso, ele serve não só para deixar o excesso da água escorrer, mas também serve para entrar oxigênio. Você já deve ter reparado que muita raiz que sai por ali, ela fica um tempão lá e parece feliz da vida, porque ela está recebendo oxigênio. Então, não economize nos furinhos, se precisar, põe pratinho com areia para não juntar água e, assim que possível, sempre que possível, revolva essa terra. E lembre-se, num vaso, misture plantas. A diversidade de plantas vai ser o sucesso entre elas. E tem mais. Espera aí, tem uns passarinhos ali. Desculpa interromper, mas tem um casal ali, todo feliz da vida. Ok, vamos continuar deixando eles. Desculpa atrapalhar o namoro. Vamos lá, tem mais. Quando você for preparar a terra de um vaso, coloque galhos. Você pode colocar pequenos galhinhos ali, que justamente vão formar meio que túneis de oxigenação para as plantas. Bom, por último, eu quero sempre lembrar. Não adianta adubar o seu solo se ele estiver pouco oxigenado. A planta vai ficar um tempão tentando essa oxigenação, tentando quebrar a glicose de uma forma aeróbica, como eu expliquei no outro vídeo. E não vai dar tempo dela pegar toda essa adubação que você vai colocar lá. Tá bom? E lembrando também, tem um vídeo bem interessante no canal, que é falando que não adianta você adubar se o pH não estiver correto. Eu sei que às vezes pode parecer bastante coisa, mas não é. É simples. A natureza é muito sábia. Se você tiver um vaso que estiver começando a crescer coisas, preste atenção nas coisas que estão crescendo ali. Se você tiver um terreno que está crescendo espontaneamente coisas ali, preste atenção. A natureza sempre dá sinais do que ela está precisando. Tá jóia? Agora, o que você acha de transformar essa informação em ação? Contra você também. Tchau. Amém.